Ele está descida com ele. Está ao contrário. Ele anda de cavalo também. E para acender ela tem que pisar nela para acender. Aquela pisada que vai em cima. É aquela lá. Que nem montar no cavalo. É aquela lá mesmo. A venda é chique demais. Só que é um pé no saco porque ela não pega. Tem hora que ela não pega não. Oscar. Tudo coisa antiga. A gente gosta. Retro tem seu valor. Eu também gosto. Olha que bonito. É você. É ele. A minha vai ficar parecida. Aquela moto que você me mostrou é dele. Ele está passando para você. Ou vocês pegaram do outro lugar. A gente pegou para fazer a minha. A minha vai ficar assim. Para montar. Que nem aquele programa americano que tem. É isso mesmo cara. A minha vai ficar assim. Nossa. Ela vai ficar desse jeito. Gente. Gabriel é demais. Rafael. Rafael. Gabriel é meu senhor. Aqui tem as celas. Tem os acessórios tudo que a gente vai comprar. Entendeu. Para colocar nela. Aquela. Essa aqui é show. Comfortável. Eu também gostei dela. Também gostei. Comfortável. A gente tem que ver o que vai pegar. Entendeu. Tem o. O Cicibá. Para colocar atrás dela. Entendeu. A gente vai pegar os acessórios. Entendeu. E vamos montar ela. Esse é o nome motoqueiro brasileiro. Né. Rafael. Um abraço para a galera lá do Brasil. Para os grupos de motoqueiro. Para a galera dos insanos lá. Um abraço para todo mundo aí. Valeu.